Fala aí galera, beleza? Tô com mais outro tutorial aqui ensinando vocês como tá baixando o jogo NONGUS, pessoal. E é isso, esse jogo é super foda, não tenho nem o que falar, o jogo é super legal. Receio lançado aí e eu te vou ensinar vocês como tá baixando o jogo. Primeiramente, pessoal, aí vocês vão baixar a partinha do jogo aqui, pessoal. O jogo tá pesando 85 MB aqui, pessoal, o jogo é super legal. Eu vou deixar via torrent aí, pessoal, se eu vou precisar do programa torrent e o in-ra, pessoal. Esses dois programinhas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês tá baixando o torrent e o in-ra. E é isso, vamos lá pro tutorial. A primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é baixar esse arquivo in-ra, que vai tá pesando 85 MB. Vocês vão extrair aqui, pessoal. Extrair aqui. Aliás, porque você apertar extrair aqui, pessoal, vocês vão... Vai criar essa partinha aqui. Vocês vão recortar ela, pessoal. Vai vir meu computador no Windows C. Arquivo de programa x86, se eu for 64 bits, mas se eu for 32, vai ter só essa partinha aqui. Mas no meu caso 64 bits, então tem essa aqui, pessoal. Aí eu vou colar aqui, pessoal, a pasta do jogo. Continua. Aí depois, pessoal, vocês vão abrir a partinha. Aqui dentro, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vai executar esse DX Web Setup como administrador, pessoal. Ele execute ele como administrador. E instala, pessoal, o DX Setup. Pra não dar nenhum tipo de erro quando você abrir o jogo. Aí depois, você vai vir nesse Launch aqui, pessoal. Envia ele pra área de trabalho. Enviou. Agora você vai dar o botão direito em cima dele, pessoal. Propriedades. Aqui vocês vão copiar o nome do jogo. Vai vir em geral. Cola aqui, pessoal. Aí depois você vem em atalho. Alterar o ícone. Procurar, pessoal. Aí depois você vai vir no Windows C. Arquivo de programa x86. Onde você currou a pasta do seu jogo, pessoal. No inglês. Aí depois eu vou descer. E vou procurar esse ícone aqui, pessoal. Que tá NW aqui, pessoal. Aí vocês vão abrir. Vou dar um OK. Aí depois você vai vir em compatibilidade, pessoal. Marca essa caixinha pra executar esse programa sempre como administrador. Aplique, pessoal. E dá um OK. Prontinho, pessoal. Agora é abrir o jogo aí, pessoal. E se divertir. Espero que tenham gostado. Se eu ajudei vocês, deixe seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu e até a próxima. Fui. Tchau, tchau, galera.